A música que a gente escolheu para parodiar foi Pelados em Santos, do Malonas Assassinas, como vocês podem perceber, e o título da nossa paródia é o Guilherme Vygotsky. Atenção, então a psicologia vai começar... Já, 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 já vai! mica miño Sabe hoje é da hora Seus conceitos então dividimos por zonas não me deixando E a minha vendida nele Há de formas abertas Pra onde a gente estudar Levi e Korski Pois o cara é descomo Eu acho legalzão E não acho sozinho Ele também acha legalzinho E o de mim E o de mim E o de mim E o de mim Oh gente, ai, ai, ai Faz comigo Você não quer estudar Oh gente, ai, ai, ai Na hora de estudar Você não quer estudar Oh gente, ai, ai, ai Você não quer estudar Você não quer estudar Você não quer nem falar Mas é importante Muito mais importante Very, very important Estudar a interação A interação é social E eu sei que A gente quer me perder A gente vai estudar O funcionamento da mente Ela não diz entender A gente vai estudar A gente vai estudar O funcionamento da mente Ela não diz entender A gente vai estudar Eu sei o que faço Essa mulher estudar O que é importante Muito mais que importante Very, very importante Você me deixa doida A povo se elevou A povo se elevou A povo se elevou A povo se elevou A povo se elevou